Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. Para entrar em contato conosco, você pode acessar o endereço que vai aparecer aí daqui a pouquinho para você. É preciso dizer que todas as medidas sanitárias antes do início dessa entrevista foram tomadas. E hoje, nesta terça-feira, o assunto do Empresários em Destaque será o mercado imobiliário. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em mercado imobiliário, doutor Antônio Carlos Rogano, a quem nós desde já queremos dar as boas-vindas. Doutor Rogano, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. Obrigado, Junque. Boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à TVSBN, ao grupo especial a você, parabenizar o mês passado o centésimo programa veiculado. É uma honra estar aqui nessa cadeira. Eu sei aí o que lutam para estar aqui. E obrigado pela confiança de poder estar aqui e contribuir com todos, com as informações que devem passar. É importante sempre a gente trazer pessoas, Rogano, que sejam especialistas nas suas respectivas áreas, para que a gente possa discutir assuntos pertinentes à coletividade. E o mercado imobiliário é um assunto que é realmente muito importante, muito discutido, porque sofreu muitas alterações, especialmente por conta do contexto pandêmico. E é nesse aspecto que eu gostaria que você fizesse uma fala introdutória para que o nosso telespectador compreenda, eu acho que assim, num contexto de bastidor, que é onde você é especialista, a questão do mercado imobiliário, o que na verdade efetivamente mudou? Bom, o mercado imobiliário de quando eu iniciei no mercado até hoje, ele mudou muita coisa, Junque. Eu comecei nesse mercado pelo lado contrário. Eu fui escrevente de notas de cartório há mais de 25 anos atrás. Depois disso, formado em Direito, eu advoguei muito para diversas imobiliárias. em São Paulo, de onde eu vim há 10 anos, e de lá eu venho acompanhando as modificações do mercado, a introdução de muita tecnologia, de toda essa diversificação do marketing, e que houve essa mudança muito grande aqui, de março de 2020 para cá, em razão da pandemia. Nós vivemos numa situação onde as pessoas não podem mais, por uma questão de sobrevivência, inclusive, está se tocando, está próximo. Então, é um mundo mais diferente que aprendemos a viver por uma necessidade de sobrevivência. E com isso, nós começamos a mudar a forma de fazer negócio. Nós começamos a utilizar muito mais a internet, o marketing digital, que nos trouxe aí ferramentas inovadoras para a gente poder estar buscando o produto, que é o imóvel, e o cliente, e juntando essas duas partes para que eles tenham a satisfação do negócio concluído. Eu gostaria, doutor Rogano, aproveitando essa oportunidade, gostaria muito que você explicasse a relação entre taxa Selic e o crescimento do mercado imobiliário. Ela vem, de alguma forma, se comportando numa tendência de queda? É isso ou a minha leitura é errada? Nos últimos anos, em razão de estabilidade econômica que tivemos, já do governo anterior, Temer, inclusive passando para o atual, nós temos aí estabilização e queda da taxa Selic. Com a queda da taxa Selic, o dinheiro, ele fica mais barato. O que é o mais barato? O seu dinheiro no banco rende menos. O custo do seu dinheiro é menor. Então, quando eu vou tomar dinheiro, emprestado, ele é mais barato. Por quê? Ele é tudo regido pela taxa Selic. Ficando mais barato, o acesso ao financiamento aumenta. Porque a pessoa que pode pagar R$ 1.500 por mês de uma prestação, por exemplo, ele consegue um valor de financiamento maior do que ele conseguiria com os juros mais altos. Então, ele alcança um poder de compra maior. Ele busca mais produtos no mercado. E acelerou o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário, ele vem em aquecimento. Mesmo na pandemia, ele não teve uma queda, nenhuma estagnação. Ele teve uma dificuldade de se encontrar a ferramenta certa para cruzar novamente as pessoas. Encontrado essa ferramenta que nós, por exemplo, na Rougando Imóveis conseguimos, nós conseguimos unir o proprietário e o cliente, tanto na venda como na alocação. Nós tivemos aumento de venda e nós tivemos aumento de alocação nesse período pandêmico. Em razão, inclusive, é óbvio, de facilidade de crédito em razão da taxa Selic. Agora, dentro desse cenário, quais são as suas perspectivas dentro de um cenário já pós-pandemia, já não mais pandêmico? O que você espera do mercado imobiliário nesse período? Eu vejo, Jung, que nós tivemos aí um mercado que não foi praticamente afetado diretamente na pandemia. Ele sofreu essas adequações e continuamos. Eu acredito que para o segundo semestre de 2021, pela velocidade que eu vejo de investimentos em construção civil e 2022, nós teremos um mercado muito promissor. Quando você fala cita um mercado muito promissor, alguns especialistas chegam, inclusive, a compará-lo com o mercado de 2010, quando houve aí o boom do mercado imobiliário. Você também acredita nessas perspectivas? Eu acredito que sim, Jung. Uma maior oferta de produtos no mercado e esse imóvel novo ficando pronto, ele entrando no mercado, ele acelera tanto o mercado de vendas como os investidores que adquiriram esses imóveis colocando para a locação também acelera mais o mercado de locação. Eu acho que nós vamos ter esse crescimento nos dois caminhos, venda e locação. Principalmente porque a nossa região é assediada, ela é a menina dos olhos de muita gente que quer sair dos grandes polos e vir para um lugar muito mais tranquilo. Você vê, essa semana nós tivemos a informação de que Santa Bárbara do Oeste é a cidade mais segura nos aspectos que foram divulgados. Então, essa questão de segurança atrela a qualidade de vida e traz um público para a região. É interessante, é assim, no meu ponto de vista, estar diante de alguém que é do mercado imobiliário e você cita essa questão da qualidade de vida. Claro que você citou segurança, mas se eu pedir para você ampliar um pouco os demais fatores além da segurança e também a nossa micro região, quais elementos doutor Rogano o senhor colocaria para que o investidor ou mesmo aquela pessoa que quer sair dos grandes centros para se mudar para a nossa região? Ele vem atrás da qualidade de vida, ele vem atrás da própria segurança como já dissemos. Nós temos aqui a facilidade da proximidade de São Paulo para a facilidade de proximidade de Piracicaba e Campinas que são cidades grandes que tem alguns atrativos que nós não temos. A facilidade de aeroporto. Então, essa logística, essa região que nós estamos, ela tem uma logística muito boa que atrai muita gente. Nós temos feito muito negócio com pessoas que estão vindo de outras cidades. Nós temos feito muita locação de casas em condomínio principalmente para gente de fora da nossa microrregião, gente de São Paulo, gente de regiões próximas que estão vindo buscar uma qualidade e com essa nova forma de viver, home office. Então, nós temos aí a pessoa com uma qualidade trabalhando em casa, proximidade de escolas muito boas que nós temos na nossa microrregião. então, o pessoal vem para cá e busca isso e nós temos tido cada vez mais procura por pessoas de fora. Agora, como que você vê dentro desse cenário que você coloca a questão das grandes rodovias que passam pela nossa região? Como elas contribuem efetivamente para esse mercado imobiliário que você atua? Sim, nós temos aqui principalmente a Anguera, Bandeirantes, nós temos a Dom Pedro, essas rodovias do Washington, Luiz, que são todas próximas, elas são veios que estão rodovias muito boas, tráfego que flui bem e facilidade de chegar a grandes cidades aí que hoje o negócio é fácil você, ah, eu vou até São Paulo para uma reunião e volto, eu vou até não sei aonde e já venho, eu preciso ir para outro estado, você em poucos minutos, um pouco mais de meia hora, você está dentro do aeroporto de Campinas já se deslocando e retornando, então nós temos esse canal de escoamento aí de veios que traz aí muita gente e leva para a nossa região. Agora, eu gostaria até inclusive de aprofundar uma fala que você trouxe, né, o formato, a necessidade, eu diria, do home office, como é que ela de alguma forma alterou a locação e também até a venda, houve uma procura por um formato de uma casa que tenha a possibilidade de atender essa necessidade que até então não era tão necessária e urgente e que agora com essa questão da pandemia se tornou muito diferente? Sim, o que nós vimos hoje no mercado? houve um aumento de procura por imóveis em condomínios porque você tem a criança na rua e você dentro de casa trabalhando com total segurança de um condomínio fechado, quer seja ele de casas ou de apartamento, desde que tenha estrutura para abrigar a criança ou jovem. Houve também uma procura muito grande por terrenos em condomínio fechado, praticamente sumiu Americana Santa Bárbara Nova Odessa o que se vendeu de terreno em condomínio fechado foi muito e nós vemos pelo que nós fizemos no mercado e grandes colegas imobiliários também fizeram nós trabalhamos com um sistema diferente nós começamos a fazer um delivery de chave então o Junque quer alocar um imóvel eu tenho um portador que leva a chave higienizada até você numa embalagem você vai pegar essa chave vai fazer a visita do imóvel se você não quer nós temos um profissional que vai até o imóvel com câmera fazendo um vídeo do imóvel conversando com você e fazendo um vídeo e você olha volta mais naquela sala me mostra o detalhe daquele canto então nós inovamos com isso e trouxemos o imóvel mais próximo para o nosso cliente então você passou a estar dentro do imóvel sem sair da sua casa e isso gerou muito mais negócio essa inovação que existiu no mercado imobiliário que nós trouxemos facilitou muito o negócio Rougan aproveitando essa sua essa sua colocação esse formato de venda é a tal da venda pela internet que de alguma forma já vem estimulando o mercado imobiliário sim nós temos uma tendência a virar tudo digital isso já é uma tendência de mercado o que a pandemia fez ela acelerou ela encurtou esse período o que era para acontecer daqui a 5 ou 10 anos está acontecendo hoje a nível digital então nós temos muito negócio hoje que as partes não se encontram desde a aquisição de um imóvel a locação de um imóvel a transmissão de escritura hoje nós fazemos uma escritura no cartório sem estar presente o comprador e o vendedor a escritura é lavrada as partes fazem assinatura digital isso também ocorre na venda e também na locação então esse mundo digital ficou muito mais real para nós isso chegou a nossa realidade agora a gente precisa se adaptar e fazer isso acontecer aqui nós temos ainda uma situação que os negócios são feitos mais um olhando no outro as grandes metrópoles não a pessoa nem vê quem é o comprador quem é o vendedor quem é o proprietário quem é o inquilino só vê o papel assina e até logo aqui não aqui nós temos mais a questão próxima a questão humana nós somos mais ligados as pessoas em razão de ser cidades menores agora você que já trabalhou nos dois mercados tanto em um quanto em outro você acha que esse formato que nós vivemos aqui no interior ele é mais fácil ou tem o seu nível de dificuldade maior se comparado com o mercado da capital são dois mercados diferentes o mercado da capital você vê a pessoa fazer negócio sem se preocupar com quem está fazendo apenas números e acabou aqui você faz negócios sabendo quem é a outra parte então existe o lado mais humano o lado mais presencial né esse lado de contato que eu acredito que a cidade do interior não perde isso por máximo que passe os anos eu acho acredito que isso nunca vai mudar maravilha maravilha bom nós estamos conversando aqui com doutor Antônio Carlos Rogano sobre o mercado imobiliário nós vamos agora para um rápido intervalo na sequência a gente volta um minutinho só estamos apresentando empresários em destaque empresários em destaque oferecimento eurocont negócios imobiliários venda e locação de imóveis com segurança é aqui Renata Lasso Business Coach autoconhecimento autenticidade e visão estratégica transformando potencial em resultado e Etecom Contabilidade para nós cada cliente é único exclusivo como você mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade uma média de 12 mil usuários ativos por dia portal SB Notícias 14 anos no ar você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região voltamos a apresentar empresários em destaque você está assistindo aqui o programa empresários em destaque que nesta terça-feira discute o mercado imobiliário quem está conosco aqui conversando sobre essas questões doutor Antônio Carlos Rogano doutor Rogano eu queria trazer um elemento nessa nossa conversa que impacta diretamente o mercado imobiliário que é a reconfiguração do formato das famílias muita gente passou a morar sozinha ou se não sozinha apenas o casal e sem filhos como que esta nova formatação ela refletiu no mercado imobiliário nós tivemos uma mudança muito grande na sociedade a gente enxerga hoje uma sociedade as pessoas mais independentes que gera exatamente isso da pessoa morando sozinha então não se via muito o jovem morando sozinho ele só saia de casa quando constituía uma família e hoje nós temos no mercado esse jovem na casa dos 30 anos não está casado ele mora sozinho então ele buscou o mercado imobiliário ele investe no mercado imobiliário adquirindo propriedade para ele ou as vezes para negócio para alocação para algum rendimento mas ele busca morar sozinho houve uma adequação dos imóveis nós temos aí há 20 30 anos e 30 anos o tamanho dos imóveis era muito maior e hoje menor por vários fatores uma questão é preço outra questão é você compactar mais aproveitar mais espaço e também as pessoas vivem muito hoje naquele ambiente você tem o jovem fechado em um quarto você tem a aula online você tem o home office então as pessoas estão mais fechadas nos ambientes então isso trouxe imóveis menores então é uma consequência dessa situação da pessoa mais morando sozinha mais pessoas morando sozinha e mais pessoas com um número menor de família mas você acha que essa vai ser uma tendência ou já é uma tendência? é uma tendência realmente isso é uma tendência do mercado e você sabe que aproveitando esse leque eu sempre digo o mercado imobiliário ele também nunca para isso é uma das questões todo dia nós temos gente nascendo morrendo casando separando indo morar sozinho indo voltar para a casa de um pai indo para uma outra oportunidade de negócio numa outra cidade então todo dia nós temos novos negócios acontecendo e principalmente de novas pessoas morando sozinha e muita gente optando por não crescer a família muitos casais com famílias menores ou sem filhos ou no máximo com um filho isso mudou toda a configuração do mercado aliás falando na questão da configuração do mercado eu acho uma coisa interessante até a gente colocar aqui é a questão de casais que às vezes não tem filhos mas acabam tendo um pet como é que funciona o relacionamento e quais conselhos você daria como alguém que trabalha nessa área com aquela pessoa que tem um pet e que às vezes pode correr o risco de atrapalhar o outro vizinho isso eu estou falando de condomínios por conta de repente barulho latidos e etc hoje nós temos uma grande quantidade de pet é um mercado que cresceu muito e praticamente toda família tem um pet se não é um cachorro é um gato é um animalzinho de estimação querido amado que todos têm temos eu também tenho e o que acontece hoje você adapta você todo mundo tem num apartamento um cachorro um gato e você sabe respeitar o próximo você sabe que o cachorro não tem como ele vai latir ele vai ter um momento que ele está incomodado com alguma coisa então você sabe ouvir o latido do cachorro do seu vizinho ele não é uma coisa que incomoda como ele incomodava antes o que se deve ter é uma adequação do porte do seu pet ao tamanho do seu imóvel você não vai querer um cachorro grande num apartamento de 60 metros quadrados é uma judiação com o seu pet correto? com certeza com certeza agora me diga uma coisa falando de negócios propriamente dito você já tem essa iniciativa desde acho acredito até desde deixou de ser um escrivão do cartório eu era escrevente de cartório deixei só para exercer a advocacia voltei muito para o mercado imobiliário sempre focado hoje advogo muito focado para o mercado imobiliário também e em 2014 abrimos Arrogana Imóveis nesse sentido com toda essa história Rogano que você traz se eu te perguntasse quais são ou qual é o segredo de abrir um negócio e fazer com que esse negócio se torne duradouro amar o que você faz perseverar e fazer bem feito agradar o seu cliente dentro do dos ditames é óbvio de se respeitar também no mercado trabalhar com ética com responsabilidade você vai buscar o seu espaço no mercado e você vai estar sempre entre os melhores você tem que saber fazer o negócio bem feito com qualidade e essa na sua visão são as mesmas concepções para a construção de uma marca no mercado sim especialmente quando você fala de estar entre os melhores ou as marcas mais conhecidas sim você vai fazer a sua marca eu vim de São Paulo há 10 anos montei a imobiliária e utilizei o meu nome Rogano Imóveis eu passei por uma situação que todo mundo quem é Rogano da onde vem Rogano isso foi muito questionado até a gente impor que a gente veio trabalhar de forma correta de forma digna de forma a acrescentar a sociedade a acrescentar aos clientes e fortalecer o nome agora me diga uma coisa sobre a experiência de ser de fora da capital e se instalar no interior o público do interior ele é receptivo Rogano como é que você avalia isso o público é extremamente receptivo para negócio nós sentimos um pouco de resistência no começo porque não se sabe com quem está negociando quem é ele veio da onde por que aí a hora que você mostra que você está aqui como uma pessoa do bem crescendo e acrescendo para a região e fazendo negócios você vai fazer cada vez mais negócios é muito melhor você morar e viver numa região do interior no meu caso que sempre foi o objetivo de vida da minha esposa a gente ter vindo embora nos trouxe uma satisfação muito maior e como qualidade como retorno como gratidão é maravilhoso a gente fazer negócio em Americana Santa Bárbara Nova Odessa a gente percebe que a gente foi muito bem acolhido agora do ponto de vista não somente dos negócios mas também do ponto de vista da experiência de se viver qual que é a grande diferença ou talvez até as grandes vantagens Rogano de sair de um contexto de uma capital e se instalar no interior vai muito do ponto de vista de cada um tem gente que jamais sairia de uma grande cidade para morar numa cidade pequena ah eu não vou ali só tem um shopping ali não tem isso ali não tem aquilo eu quero novidade não o que cada um tem dentro de si o que busca eu busco qualidade de vida e a minha qualidade de vida está atrelada a você sair na rua passear descansar você vê nós temos aqui as nossas cidades da micro região se eu sair 11h30 meia noite na rua não tem ninguém você está 6h da manhã na rua a cidade está acontecendo então é diferente você tem uma dinâmica diferente e essa dinâmica do interior é muito mais saudável muito mais qualitativa no meu ponto de vista que era o meu ponto de partida de ir embora para o interior e eu fiquei totalmente satisfeito agora me diga uma coisa se você tivesse que dar conselhos para quem está começando no mundo dos negócios quais seriam Rogan? primeiro vai fazer aquilo que você gosta segundo vai fazer o que você sabe estude o que você vai fazer faça com amor e faça sem o objetivo de querer lesar alguém de querer passar por cima de alguém faça o seu negócio crescer faça ele acontecer devagar não queira amanhã o maior resultado o maior resultado ele vai acontecer no dia a dia eu acho interessante essa sua fala em termos de negócio e a gente vê muito especialmente jovens empreendedores às vezes sendo buscando uma velocidade que ela não é processual e talvez aí esteja o grande perigo rogando querer que o negócio ande mais rápido do que ele realmente vai andar se você correr mais do que ele permite você vai tropeçar e vai cair não tem jeito então vai dando os passos conforme o negócio vai crescendo conforme as coisas vão acontecendo por exemplo nesse período de pandemia nós conseguimos organizar tempo pela mudança da forma de trabalho e com essa organização de tempo nós expandimos nós abrimos uma corretora de seguros nós trabalhamos hoje com seguro voltado para o mercado tanto imobiliário como geral nós expandimos também como correspondente bancário hoje nós estamos atuando como correspondente para financiamento imobiliário e demais formas de financiamento tudo que a gente conseguiu agregar por quê? porque nós estamos crescendo de forma consciente nós vimos crescendo durante esse período desde 2014 março de 2014 quando nós montamos a imobiliária rogando imóveis ela veio engatinhando e vem dando passo crescendo hoje nós temos números aí maravilhosos nós temos aí que nos últimos sete anos de 2014 a 2021 nós temos mais de dois mil contratos de locação assinados nós temos mais de setecentos oitocentas vendas assinadas então isso mostra que a gente veio crescendo e continua crescendo e se a gente continua é porque a gente está fazendo a lição de casa está fazendo o certo para trazer o bom resultado para todos para o proprietário do imóvel para o cliente que busca a locação ou a compra do imóvel e para nós mesmo e nossa equipe de trabalho que é uma equipe maravilhosa que é o que nos faz aí estar crescendo todo dia Rogano gostaria muito de te ouvir qual é o peso da palavra network dentro do seu negócio ou da sua concepção de negócio network é o segredo de tudo sem você ter contatos você não tem negócios eu escutei de uma das corretoras que trabalha com a gente aproximadamente dois meses ela falou assim eu estou rogando eu tenho enxergado no mercado que muita gente deixou de fazer negócio mas só faz negócio quem tem pessoas querendo fazer negócio como amigos pessoas próximas e é o network então o segredo de tudo é o network e o network é você se relacionar tanto de uma rede social que é o network digital que hoje nós temos aí o facebook o instagram e alguns outros e também o network pessoal hoje diminuiu em razão da pandemia você não tem aqueles encontros aquelas reuniões aquela presença de amigos de todos você tem isso de forma digital então você tem que fazer o seu network você tem que fazer a lição de casa que é isso para você poder expandir os seus negócios e fazer mais negócio Rogério nós estamos aqui nos encaminhando já para o final da nossa entrevista passou muito rápido quero te agradecer muito por essa grande oportunidade que não somente eu mas todas aquelas pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo terão de aprender mais sobre o mercado imobiliário e também sobre o mundo dos negócios gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou primeiro mais uma vez eu gostaria de agradecer a você toda a equipe a TV agradecer a todos os telespectadores que estão ali ansiosos querendo aprender conhecer um pouco mais de mercado de empreendedorismo de negócios e mostrar que nós estamos aqui cada dia lutando mais para ter o nosso negócio para poder estar inovando aprendendo e cada dia que a gente aprende a gente põe em prática a gente aprende de novo para poder estar aí no mercado satisfeito fazendo e acontecendo fazendo e acontecendo os negócios estão aí todo dia como eu disse agora há pouco numa frase todo dia tem gente nascendo morrendo casando separando então todo dia tem um motivo para a gente fazer um negócio e sempre um bom negócio para todos maravilha Rogano quero te agradecer pela presença pelas palavras pela partilha de todo esse conhecimento saúde e paz Deus abençoe sempre eu que agradeço em poder estar aqui aprendendo e contribuindo com todos um grande abraço um grande abraço a todos maravilha um forte abraço para você tudo de bom obrigado você acabou de assistir mais uma edição aqui do programa Empresários em Destaque fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço para você e até mais um forte abraço